Bom dia, 22 de fevereiro, estou aqui no terceiro vídeo de desfraude desse menininho aqui, ó. Ele trocou de roupa porque ele tinha feito, tava vazado com xixi, né? Então, daí ele deixou eu trocar, belezinha. Só que agora ele fez cocô, e aí a mãe dele quer trocar. E o que que ele fala? Vamos trocar o cocô? Vamos, filho, tirar o cocô? Vamos limpar o bumbum? Tá sujo, quer ficar sujo? O bicho vem pegar o seu cocô, hein? Vamos tirar? Eu fico falando assim pra ver se ajuda. Vamos tirar o cocô? Tá fedido, olha que fedor, querido. Vamos? Vamos limpar o bumbum? Não. Sim? Não? Mesmo processo que tava aquela hora do xixi. Tá bom, a gente vai se atualizando aí, tá bom, gente? Um ótimo dia, sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel, e tem vídeo do dia todo dia, tá? Hoje são três porque tá no processo do desfraude. A gente vai vendo quanto tempo que vai durar isso. Fala tchau, dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Um beijo. Manda beijo.